Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A justiça suspendeu a veiculação do programa Conexão na Lagoa TV na manhã desta sexta-feira, 17 de novembro. A determinação judicial impõe a imediata suspensão do contrato de publicidade e veiculação do programa de canal web e transmissão de VT em canal de TV web local entre o município de Tapes e a Lagoa TV. E também a suspensão dos pagamentos decorrentes da contratação suspensa. O não cumprimento das medidas cautelares incidirá em multa de R$ 1 mil por dia de descumprimento. A Lagoa TV encara a situação como uma afronta à Constituição e à liberdade de comunicação. Nosso corpo jurídico já trabalha na defesa e na reversão da decisão judicial. Música 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 Música